Vamos voltar a falar a respeito da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida que chegou a Teresina, chegou a nossa capital. Egídio Brito tem os detalhes. Boa noite, Egídio Brito. Como é que deve ser o percurso da Santa? Boa noite. Boa noite. A gente comenta a imagem de Nossa Senhora Aparecida desde a sala de desembarque do aeroporto de Teresina e segue para a capela do Pelo Chico do Ecero. Hoje vai haver uma missa de recolhimento da imagem da ação. A imagem vai ficar em Teresina, aliás, no Pelo Chico, por volta de 13 dias. E aí nós vamos sair muito mais dessa programação com o Fernando Alecá, ele que é coordenador de infraestrutura aqui do Ecero. Enquanto a gente está programado uma felicidade para os católicos. É isso? Boa noite. Sim, uma alegria muito grande. Boa noite, Egídio. Uma alegria muito grande. Como você disse, a imagem chegou hoje, porque é conosco em Teresina por dois dias. Vai ao interior passando em Água Branca, Valença, União, Santa Cruz dos Milagres, retornando para Teresina. Ficando conosco até o dia 12, com o encerramento da festa da Mãe de Deus. Qual a importância para receber a imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui no Piauí? A importância para nós católicos que reverenciamos Maria é de sua importância. Maria é a discípula perfeita, aquela que apontou Jesus nas bodas de Caná. Ela nos pediu que fizéssemos tudo o que Ele nos dissesse. Então a importância é muito grande para nós católicos reverenciarmos Maria como mãe, dada pelo próprio filho Jesus. Todo o esquema de segurança foi montado em torno da imagem da ação. Sabendo que aqui na pista do aeroporto, a polícia, a S-13. Todas as pessoas que queiram participar desse momento vão encontrar segurança, tranquilidade, um planejamento todo adequado para receber todos os fiéis bem e acomodados. Como eu disse, João, essa imagem de Nossa Senhora Aparecida segue para a capela do 25 PC, mas antes vai passar ali pela Centenário, pela Miguel Rosa também. Eu volto com você aí nos estampos. Muito obrigado, Gídio Brito, portanto atualizando, dando as informações da chegada da imagem e o percurso que fará aqui na nossa capital.